Vamo pro Última Fase agora. Mas já? Naaah. Tá acabando? Tá acabando. Ah não! Dani, esse é um teste de estresse comigo e você, né? Não, você nem tá estressado. É ó, viu? É o que aconteceu, viu? Matei o cara, porque aquele item lá na caveira que você pegou. É assim que funciona. Qual o seu problema em me ajudar? Tipo, ó, vou deixar ele batendo. Ele é ninja! Não, é, mas faça algo de útil. Tem um especial que dá mais dano no jogo inteiro. Sabia disso? Estrelou e dá muito dano. Mas pra que dá nele, né? Pra que não? Vamo. Vai. Não exploda esse carro. Ele pode dar só a cara. Caramba, eu fiz errado. A gente não fez o negócio. Ah, a mulher do nenê! É, a mulher do nenê. Bate no parquêmetro lá. Bate no parquêmetro. Você tá do lado, parquêmetro. Por que você... Mas lá embaixo! Eu tô procurando. Nossa, você tá do teu lado. Eu... Consegui. Meu Deus. Nossa, que sorte isso foi. Eu tô com mais vida que você. Que fuck! Oh! Ah! Avaste! Por que ferra, meu? Pronto. Você consegue apertar? Tá, eu... Eu apanhei. Ah! É. Mal é que deu o avastro, deu o antivírus. E... E... Por um momento eu pensei que ia matar... Você perdeu a vida? Hum... Acho que não. Acho que você tava assim mesmo. Vai batendo os negócios lá nos... Pra pegar a vida. Ao invés de ficar... Divertindo. Obrigada. Agora você pode se divertir comigo aqui. Mata essa mulher! É difícil. É difícil. Elas correm para ela. Olha... Meu Deus. Eu sou tão orgulhoso. Toast. Ele fala Toast, que nem viu. Você precisa de vida? Vam... Dani, não. É só olhar. Você não sabe olhar. Não, não sei onde fica a sua vida. Lá embaixo. Agora tem alien. É, que bom que você... Ah, eu tenho rei. Eu sei, Dani. Espera, antes disso. Isso. Vamo. Tô tentando correr. Eu sei. Aqui seu trovão vai ser bastante útil. Por quê? Por quê? Você vai ver. Espera aí. Lança na casa dos outros. Nossa. De onde quando tem uma mulher aqui? Nem vi. Que bom que você... Dani, o cara tá atrás de você. Qual que é o seu problema? É, falei que seu trovão vai ser útil aqui, mas eu acho que vou fazer o combo primeiro e matar tudo de uma vez só. E é isso aí. Pega o peru gigante aí, que tem em algum lugar. Não sei. Eu tô apanhando. Eu sei. Você pegou? Ai, caramba. Pega alguma coisa lá em cima. Aqui, ó. Tá difícil! Eu peguei sem querer, tentando bater no negócio. Pronto. Pega aí. Ah, morre! Vem dar uma ajudinha, você tá com cinco barras. Uau! Nunca mais, né, Dani? Eu descobri! Como? É pra baixo e a... É muito difícil! Faz no boss, isso dá um dano absurdo. Faz e se foge. Não sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Já que você é um catador de dinheiro nata, cata dinheiro. Dá mais dinheiro. Dinheiro! Hahaha! Money! O que você faz e eu fico aqui? Eu não sei. Porque eu sou gorda. Não destrói as coisas não, por enquanto. O que você considera como coisas? Os banquinhos com Pac-Man. Cadê eu? Tá no meio dessa... Janine. Não! Me largue! É, eu não fiz isso porque você já ia fazer, né? Incrível. Meu... Vocês não morrem logo. Todos esses bichos vão reviver. Todos eles. Principalmente essas mulheres. Nossa! Eu... Eu... É isso. Olha. Meu Deus. É tão bom quando funciona. Tá, pega a outra. Ah, tem duas aí. Não, ela quer você. Ela quer eu. Olha aqui. Eu não tô nem indo pro combo ou não. Eu quero matar essa frega. Pega a vida lá. Eu não tenho mais chance de pegar a vida e não me ferrar do que você sendo gordo e tendo não pegar a vida. Nossa, eu tô com quase sem especial. Ah, e veio um gordo. Ih, eu dei cabeçada. É, e deu... Ótimo combo. Sai daí. Ai, caramba. Nossa, que difícil. Pega dinheiro isso aí. Sabia que você gostava desse... Spurk aqui, ó. Ô meu Deus. Dani, vai custar a vida. Você tá com... Não. Ai. É, nossa. É, por isso que eu vou pegar mesmo. Porque em um momento você tá com pouca e em outro você tá quase sem. Amado. Ai. Uau. Eu não sei quem fez o que, mas foi muito da hora. Tchau, filho. Nossa. Eu perdi... Nossa, precisamos de vida nós dois, né? Ah, que legal! É o... É o Gaidin, entendeu? Porque ele é um alien, entendeu? Entendeu? Ele é um Gaidin, alien. Se você gosta da piada, eu vou morrer. Ah, esse aqui é um dos piores chefes, só pra avisar. Tá percebendo o porquê, né? Tem mulher que atire esse alien nojento, né? Ai meu Deus. Pega. Pega. Calma. A mulher tá entalada. Deixa ela. Eu tô matando... É, eu realmente perdi já uma grande quantidade de vida. Não. Só... Uau, obrigado. Eu sou... Mal. Eu não posso fazer nada. Eu vou te dar a volta. É, matei o errado. Valeu, Dani. É que eu joguei muito pouco com... Ah, com ele. Ai. Uh. Ah! Cuidado. Ai, morre. Pega o dinheiro lá. Ah, você tava no chão. Eu tava no chão. Tchau, Gaidin. Ufa. Ai, eu esqueci do dinheiro. Não, Mani. Ai, ai. Vamos ver. Eu quero esse Hadouken de fogo. Não, ele dá mais defesa. O que é bom, né? Pra você. É, eu sou cortinho. Tenho que ter barriga brindada. Tem dada. Tem dada, Dani. Nossa, não tem essa parte, né? Mas essa é a terceira ainda, né? Putz, não tem a quarta. Dani, dá alguma coisa... Eu tô apanhando ainda. Hã? Nossa. Eu não pude fazer nada, porque eu dei o negócio tudo errado. Agora você pega no chão. Eu me viro. Nossa, Dani, você gosta de apanhar, é? Não é! Eu saí. Mal eu saí, eu já... Sai daqui, Alien. Espera, antes disso. Pelo amor... Vai pegar umas coisas aqui. Ótimo começo, hein? Putz... Vamos. Nossa, eu desvi... Eu fui desviado de um e fui no outro. Maravilha. Eu quero vida. É, melhor eu fazer isso mesmo. Meu, cadê a vida... Nossa, tem a... Eu dei no lugar errado. E matei ela. Matei. Por favor, que eu mate 3 de uma vez. Uou! Pega aí no chão. Não, melhor eu pegar isso no chão. Tô meio mal. Uau! É o pânico. Como assim o pânico? É o pânico, você pega o bichinho e pula. Ah, tá. Eu errei. Olha lá o Sardin morto. Sardin não. Um soldado do Freeza. Vamos dizer assim, né? Pronto, aqui é o Sardin. Olha. Opa, não, mulher. Você é muito chata. Sabia disso? E eu mandei ela pra você. Ela morreu! Vai! Ela tem como é que é especial. Esse é o problema. Olha. Eu não tenho mais especial. Ae! Você tá saindo, meio doendo. Nossa, eu acertei ainda. Caramba. Ah, opa. Opa. Ó. O que é aquilo lá em cima? É alguma coisa? Não sei. Eu não sei. São fantasmas. Não, são soldados, Duny. Fantasma! Vamos logo. Não, pera. Não, não destrua isso aí não. Vem pra cá. Tá bom. Ai, meu Deus. A gente vai precisar daquilo, eu acho também. Acho que ela saiu. É, é uma boa pra tirar ele da sua cara. Nossa! Quanta mulher. Quanta mulher. Não. Ai, de onde veio esse gordo? Da caixa. Ah. Eu pensei que era você por um momento. O gordo? Não. Eu vou ser com o personagem. Ah. É. Agora é uma boa hora pra você fazer aquele negócio pra baixo. Nossa, agora tem um bicho na casa dela. Opa. Parece pegar a vida. Que nem eu. Ele fala chicken. Que nem Tekken, viu? Uh. Aqui. Lembra aquela hora que eu falei. Uau. Vai ter uma hora que você falar. Eu queria. Eu quero destruir os caras com uma porrada. É coisa. É horas assim que eu falo. Que é o jogo. A caveirinha. A caveirinha não. A gema não. Dá então. Olha o próximo. Ufa. Tô viva. Sou eu. Ah. Eu tenho um boss. Víctor! Eeeey! Tem que estar indo bem, né? Tem que estar indo bem, né? Tem que ir para o que parece. Hum. Eu corro mais. Esse aqui deu o quê? Como dá mais ou eu corro? Ahn... Maisinha! Tá. Não. Que. o que você quer? SP recuperar quando está em... Melhor pegar SP, velho, do que Vita, né, recuperar um pouco quando está em danger, normalmente você ou está morto ou você fica dando trovão, vamos destruir isso aí, dá trovão, tipo assim, Dani, não é apartidado na caixa? Não, não era, não era, agora a gente vai enfrentar a mãe Alien Freezer, que legal, não deu bug, agora você sabe o que é, correr? Corre, e tem que destruir os braços dela, oh meu Deus, vem cá, cuidado, cuidado com a boca dela, aí você bate quando vier, aqui, rápido, oh meu Deus, cuidado, velho, cuidado, nossa, né, deu alguma coisa certa, pelo menos, Nossa, eu estou errando esse cara atrás de você que está brincadeira, cuidado, dá especial nessa parte, eu nunca o jeito, cuidado, sai daí, oh Dani, cuidado com a porrada, agora você tem que destruir isso aqui, Obrigado, cuidado com a cabeça dele, agora veio a parte, essa mulher com essa cabeça maravilhosa, oh meu Deus do céu, oh porro, estou aqui nesse canto aí, matei a mulher, Ah é, ah é, vai Alien, poxa, vem cá, é sério que eu fiz isso, nesse zumbi, oh Deus, depois eu pego isso aqui, Dani, bom, dá, ó, dá porrada, Eu não posso fazer muita coisa, bem, melhor que nada, antes que piora a situação, ah, ué, ok, né, Dani, a sua capacidade de levar a porrada por segundo é incrível, ai, oh não, socorro, eu tô, eu, eu fiz, eu nem sei onde eu tô, Não, sai de mim, bicho, cuidado, Dani, socorro, Dani, vem matar o boss, ai, ele me deu porrada, porque eu pensei que estava longe de você, não, ai, meu Deus, não, o que você está fazendo? Você tem uma cabeçada lá embaixo, é, você está quase morrendo pelos bichos, cadê eu? Não sei, eu estou morrendo Que bom que você tem uma cabeçada totalmente bugada, né, ele morreu Ganhei! É, foi você que matou, né, Dani? Foi! Sou muito boa, obrigada Ah, pera, rapidão Quero coração Quero coração Tá, de coração mesmo Ei Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau